Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e hoje eu vou falar sobre algumas mudanças que vão vir aqui no canal. E as mudanças são, primeiramente irei mudar de acessório, agora irei usar um chapéu de aniversário como vocês estão vendo, estou fazendo isso porque é bem mais fácil de desenhar. E, outra coisa, eu irei fazer uma nova foto de perfil, mas, um banner eu não sei se vou conseguir colocar aqui no canal. Então esse foi o vídeo de hoje, tchau galerinha.